Bem, nós recebemos o convite por parte da Prefeitura para manter toda a segurança do evento. Graças a Deus, até o momento não teve nada de anormal, transcorreu tudo dentro da normalidade. Foram isoladas algumas partes da BR aqui mesmo para estar fazendo esse desfile, para tudo transcorrer dentro da normalidade. Não houve nada diferente daquilo que a gente imaginava, transcorreu tudo dentro daquilo que a gente imaginava. Então, para a gente é uma satisfação estar aqui com eles. Garantindo a segurança de todos aqui. Durante o desfile, teve também os alunos que participam do PROERJ, que é um programa desenvolvido pela Polícia Militar. Positivo. Também nós participamos na questão do desfile. Teve alguns alunos que também nos representaram, a gente fez algumas atividades aqui. Então, a gente tem a agradecer a comunidade aqui de Santa Rita por esse desfile, por esse momento aqui. Sem dúvida alguma, isso é muito importante para o engrandecimento do município e para que toda a sociedade em si aprenda a desenvolver esse tipo de espírito que certamente traz um valor muito grande para a comunidade. Está muito bom e que nos outros anos tenho mais vezes, que eu já vim outras vezes. Aí é bom que a população venha, a gente se envolve, né? Muito bom. Você veio principalmente para assistir o filho, participar do desfile? Também. E os outros anos também que não estava tendo, eu estava vindo. Mas gostei da presença da fanfarra, muito bonito, estão de parabéns. Para nós santarritenses é uma honra receber eles aqui, que sejam sempre bem-vindos. E foi tudo maravilhoso, a participação das escolas com as crianças, foi muito lindo. Isso tem que ser comemorado dessa forma mesmo, o aniversário de Santa Rita? Tem sim, gostaria muito de pedir para a atual prefeita, para o próximo prefeito, que nós fizéssemos também uma fanfarra linda, uma fanfarra linda como essa, aqui em nossa cidade. Graças a Deus, tenho muito prazer de comer o primeiro pedaço de bolo de 85 anos de idade. Graças a Deus, tenho muito prazer com os amigos e toda a comunidade da Santa Rita aqui, que apareceu, me chamou, compareceu aqui. Vamos fazer a vida das crianças aí. Tenho muito prazer, graças a Deus, no dia de hoje. Que é uma linda cidade para todo mundo que está aqui. Muito obrigado. Esse projeto nosso do desfile do aniversário da cidade foi com toda a equipe da educação, as diretoras, com as suas professoras, as as g's, todas, desde merendeira até auxiliares de limpeza. Foram toda uma equipe, juntamente, que nós nos juntamos e deu nesse resultado lindo e maravilhoso, que foi parabenizar o nosso município de Santa Rita da Araguaia. Esse resultado final, valeu a pena todo o esforço? Nossa, gente, demais da conta. Foi emocionante, não teve quem caiu as lágrimas aqui. Foi, eu quero agradecer as diretoras, né? Que foi um empenho que sujeitou a esse resultado maravilhoso que foi hoje esse desfile de Santa Rita. E quero agradecer a todos. Com muita satisfação que a Câmara Municipal de Santa Rita, representada por mim, presidente, e os demais vereadores, em parabenizar a nossa comunidade pelos 65 anos de emancipação política de Santa Rita do Araguaia. E são questões que vêm evoluindo gradativamente. Santa Rita vem evoluindo, a comunidade tem evoluído, a administração Tânia Salgueiro tem feito algo para que melhore gradativamente o bem-estar da nossa comunidade. Então, parabéns Santa Rita, parabéns do povo de Santa Rita do Araguaia, e que a gente vai avançando gradativamente nas questões políticas do nosso município. E hoje a gente tem uma relação muito importante entre legislativo e executivo, que dá esse fruto. Então, parabéns às escolas pelo desfile, parabéns para resgatar essa questão de desfile, a civilizidade da comunidade de Santa Rita do Araguaia, que no passado já houve e tinha sido esquecido, e a administração Tânia tem resgatado. Isso é muito importante, tanto para nós, quanto para a nossa comunidade. É uma satisfação enorme, principalmente a gente vê no olhar dessas crianças o sonho realizado, porque foram dias de preparativo. Então, as escolas, através dos professores, da direção das escolas, elas foram muito, muito, muito felizes na escolha do tema. E eles trouxeram aqui realmente para o desfile a história do povo de Santa Rita, a história do desenvolvimento de Santa Rita, da cultura de Santa Rita, do povo de Santa Rita, que fazem parte realmente da nossa cultura. Então, eu fiquei muito, muito emocionada só de ver o olhar da satisfação dessas crianças. Foi muito lindo, foi lindo, lindo, lindo. Então, isso é que emociona a gente e faz a gente buscar e lutar para trazer melhorias, lutar para que venham mais políticas públicas para atender a necessidade do desenvolvimento das nossas crianças. Hoje foi categórico, todos eles pedindo paz, a gente quer paz. Então, que a gente, que nós realmente, que somos administradores, que estamos, somos servidores públicos, educadores, que realmente Deus possa nos dar sabedoria para que a gente possa realmente levar e dar oportunidade para que essas crianças do nosso município construa, não só as crianças, mas os nossos jovens, na idade em que eles estão, na fase em que eles estão, que a nossa cidade possa estar oferecendo e oportunizando a eles esse desenvolvimento do potencial de cada santarritense. Um beijo no coração de todos vocês, santarritense. Por isso que eu tenho orgulho, orgulho mesmo, de falar que eu hoje estou trabalhando pela administração, pelo povo de Santa Rita e de estar representando o povo de Santa Rita. Parabéns, Santa Rita.